Três formas de fazer o tão amado cuscuz de milho. Um ingrediente super fácil de encontrar, fácil de preparar e delicioso. Dá pra gente incluir no café da manhã, almoço e no jantar também. Eu sou a Mirubaki e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Primeiro Passe. E no vídeo de hoje eu vou mostrar não uma, não duas, mas três receitas super rápidas pra você fazer aí na sua casa em menos de 15 minutos. Já se inscreve aqui no canal pra vocês não esquecerem durante as delícias que a gente vai fazer aqui hoje. E também já deixa o seu like, tá bom? Enquanto rola a vinheta aí, a Mia agradece esse like de vocês. A gente vai começar aqui com o nosso cuscuz de café da manhã. É muito rápido, perfeito pra correria da manhã. Bom, como toda boa cozinheira, vamos prender os cabelos. Eu já deixei tudo separadinho aqui que a gente vai começar a nossa receita. E bora pôr a mão na massa. Vamos começar aqui acrescentando meia xícara do cuscuz, tá? O flocão de milho. E esse flocão de milho, gente, é aquele do nordestino mesmo, sabe? Que as pessoas usam muito lá no nordeste. Muitas pessoas confundem. Não tem erro, tá lá na embalagem, esse flocão de milho. Vou acrescentar aqui também uma colher de sopa de chia, tá gente? Eu gosto bastante, por quê? A chia, ela vai ajudar a compor aqui a nossa receita com mais fibras. Com isso, ajuda a diminuir o índice glicêmico do cuscuz. Além de usar a chia nessa receita aqui, dá pra gente colocar em inúmeros preparos, né? Na tapioca, misturar com aveia. Na mesma proposta de ajudar e diminuir o índice glicêmico das receitas, tá bom? E voltando aqui pra nossa receita, vou acrescentar uma pitadinha de sal. E meia xícara de água pra hidratar aqui o cuscuz, tá? Uma dica, se vocês quiserem preparar de forma mais rápida, é colocar água um pouco mais morninha, tá? Isso acelera o processo aqui. Aqui eu vou misturar um pouquinho pra incorporar bem, tá? A água com cuscuz. Mas é importante também deixar ele aqui esperando aí uns 10 minutinhos pra ele hidratar mesmo, tá? E ó, uma dica pra vocês aqui, que eu recebo demais lá no meu Instagram. As pessoas confundem muito o flocão de milho com o fubá, gente. Não dá certo com o fubá nesse caso aqui, tá? Tem que ser o flocão de milho, como eu disse aí no começo do vídeo, pra dar certo. Agora aqui a gente vai esperar 10 minutinhos e eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Essa é a hora de você pegar e passar um cafezinho, tomar um copão d'água logo pela manhã, gente. Tomar água em jejum é a melhor coisa que existe, tá? Eu faço isso sempre. Passados os 10 minutinhos, o que eu vou fazer agora? Eu vou untar uma tigelinha que a gente vai transferir. Vou usar aqui um pouquinho de óleo de coco, tá? Mas vocês podem usar o azeite ou manteiga só pra untar mesmo. Pra ficar mais fácil na hora de tirar, tá? Vou colocar aqui o cuscuz já hidratado. E eu vou colocar no micro-ondas por aproximadamente 2 minutos. E sim, gente, no micro-ondas dá super certo. Não precisa de cuscuzera. É muito mais prático. Passados os 2 minutinhos no micro-ondas, vou mostrar pra vocês a facilidade que é pra desenformar, tá? Com o auxílio de uma espátula, você só dá um puxadinho de um lado pro outro e vira. Ó. Sai perfeitinho. Se dá uma quebradinha, se não tem problema, é só ajustar assim com a espátula que ninguém vai ver. E, gente, pra acompanhar o cuscuz, temos inúmeras opções. Tem o queijo coalho, que é o mais tradicional, né? Podemos usar também mussarela, uma manteiguinha por cima. Aqui, como é uma opção, assim, de café da manhã, eu gosto de colocar ovo. Que eu acho que ajuda a complementar, né? O valor nutricional da receita. Fica mais proteico. Dá mais saciedade juntamente com a chia. E fica muito gostoso. Cuscuz com ovo é tudo de bom. Além dessas opções que eu dei pra vocês pra colocar de acompanhamento aqui do cuscuz, tem aqui no canal Primeiro Passo uma receita de um requeijão saudável pra vocês incluírem também nessa receitinha que combina super. E outra, nessa massa que a gente fez aqui do cuscuz, vocês podem incluir outras formas de tempero, como colocar orégano, pimenta do reino, salsinha, que é o que eu vou fazer aqui pra dar um tchan aqui na nossa receita, tá bom? Vou finalizar aqui com uma salsinha. E voilá! Eu vou ensinar pra vocês uma receita super rápida, usando o cuscuz pra fazer um almoço super delicioso. E agora pra começar a preparar aqui o cuscuz, nós vamos fazer daquela mesma maneira que eu ensinei pro café da manhã. Hidratar o cuscuz. E aqui é naquela mesma proporção, tá? Meia xícara de flocão de milho. Meia xícara mais ou menos de água. Vou acrescentar também uma pitadinha de sal, bem pouquinho. E o temperinho que eu gosto muito de usar, que é o orégano, tá? Mas aqui fica a critério de vocês. Pode usar salsinha desidratada, sal, pimenta, o que vocês quiserem colocar aqui. E agora eu vou misturar aqui e deixar ele hidratando uns 10 minutinhos. Aqui é uma quantidade pra uma pessoa, tá? Mas nada te impede de, se você quiser, dobrar a receita, ou triplicar, ou quadruplicar, enfim. Aqui é uma proporção pra uma pessoa, tá? E agora o que a gente vai fazer? Vou untar uma tigela maior, tá? E tem que ser maior porque nós vamos rechear. Eu vou rechear com queijo, que eu acho que fica muito gostoso. Aí eu escolhi a opção da mussarela light, tá? Que ela possui um pouco menos de gordura. E a gente vai fazer uma camada. Camada de cuscuz, camada de recheio. Camada de cuscuz, camada de recheio. Quase uma música que a gente faz aí nessa hora aí, mas enfim. Ó, vou colocar uma camadinha de cuscuz. Deixa bem bonitinho assim pra apresentação ficar bonita, tá gente? E outra. De mussarela. Lembrando que pode ser o que vocês preferirem, tá? E quando eu falo que o recheio pode ser o que vocês quiserem, eu já vou dar uma dica aqui, tá? Que combina super. Um franguinho desfiado, uma carne seca, requeijão. Só soltar a criatividade aí na hora de rechear o cuscuz. Ó, como que ficou aqui. E o que que eu vou fazer aqui agora? Dois minutinhos no micro-ondas. Bora lá. Ó, dois minutinhos no micro-ondas. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou desenformar aqui o tanto de recheio que eu coloquei nessa receita. Vocês não têm ideia. Mas ó, lembrando que a quantidade de queijo que vocês colocam de recheio é de preferência de vocês, tá? Mas aqui não tem problema porque eu usei um queijo light. Então não tem problema. Meu Deus! Que coisa mais linda! Olha isso aqui! Gente, o orégano dá um tchan nessa receita. E claro, pra acompanhar, eu fiz uma saladinha, tá? Fiz tomate picadinho, cebola roxa, salsinha, temperei com sal, pimenta, limão. E dá pra gente colocar também, pra gente servir um almoço completo, umas folhas de alface aqui, tá bom? Vou montar um prato bem bonito e já volto pra mostrar pra vocês. Tcharam! Tá pronta a nossa receita de almoço utilizando cuscuz. E olha que maravilha, gente! Super completo! E vem cá! Me fala uma coisa, você aí na casa de vocês tem costume de comer cuscuz no dia a dia? Se sim, com o quê? O que vocês colocam de acompanhamento? Deixa aqui nos comentários abaixo que eu vou ler, hein? Só essas dicas que a gente tá dando aqui já vale um like, né? Pra eu saber se vocês estão gostando ou não. E claro, na TV ou pelo celular, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, viu? E ative o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo que a gente posta aqui. E se você não sabe, o canal Primeiro Passo faz parte de um projeto nacional o Mude um Hábito que te convida a cuidar da sua saúde de forma gratuita através de pequenas mudanças de hábito. E pra você saber mais sobre este projeto, clique no link que está logo aqui abaixo na descrição e conheça as mais de 20 modalidades gratuitas de esporte que esse projeto incrível oferece. Bom, gente, já tomamos café com o cuscuz já almoçamos com o cuscuz e agora vamos jantar com o cuscuz. E essa receita aqui que eu separei pra vocês é a minha preferida. Ela é feita na frigideira. Muito fácil de fazer também. Vamos fazer aquele mesmo passo que a gente fez dos outros, né? Que é hidratar o flocão de milho. É nessa mesma proporção de sempre. Meia xícara de flocão pra meia xícara de água. Não tem erro. Se você for fazer pra mais gente, aí você faz mais, ok? A pitadinha de sal e nós vamos deixar hidratando aqui. Enquanto o cuscuz fica aqui hidratando por aproximadamente 10 minutinhos, nós vamos pegar uma frigideira e nós vamos untar ela com um pouquinho de azeite, tá? E aí, vou levar pra aquecer que a gente vai preparar a nossa receita ali no fogão agora. Com a frigideira já quente, vou colocar duas fatias de mussarela. Aqui eu já tenho o cuscuz hidratado e aqui eu já derreti a mussarela e ela já formou uma crostinha embaixo. E essa crostinha, ela vai envelopar, ela vai envolver o cuscuz. Nós vamos pegar e nós vamos colocar por cima, ó. aqui, ó, e vamos espalhar por toda a frigideira cobrindo o queijo, tá? Toma cuidado pra não puxar o queijo aqui. A gente só quer forrar aqui por cima dele. Porque esse queijo é o que vai dar o toque final da nossa receita aqui, tá bom? Já cobri toda a mussarela com o nosso cuscuz hidratado e aqui eu vou colocar no fogo, fogo baixo, tá? Pra ele não queimar. A gente sabe quando tá pronto, quando aqui em cima, aqui, ó, ele já fica mais sequinho por cima. Fica essa dica aí, tá? Quando começa a ressecar por cima, tá pronto. Mas, nós vamos rechear aqui o nosso cuscuz. Eu vou colocar duas fatias de mussarela light e eu vou colocar também carne seca, que é típico, né? Cuscuz com carne seca. Lembrando que vocês podem usar frango também, tá? Podem usar a criatividade de vocês aí. Ó, gente, agora eu vou fechar. Grava isso aqui. Grava isso aqui que isso aqui não dá pra perder, não. Ó, ó. Olha essa crostinha de queijo, gente. O que é que eu vou fazer aqui? Voltar pro fogo pra ele dar essa derretida no queijo do recheio e eu já mostro o resultado desse negócio aqui pra vocês. Olha essa crostinha, gente. E, ó, sustenta muito. Tá uma receita super completa. Me conta uma coisa. Você já fez cuscuz assim na frigideira com queijo, essa crostinha de queijo e tudo mais? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. A gente fez três receitas aqui, não foi? Café da manhã, almoço e jantar. Na minha opinião, as três foram muito fáceis de reproduzir. Já quero ver todo mundo fazendo aí na casa. Marca a gente nos stories, stories, no Instagram. Vamos adorar acompanhar. Maravilha. Não dá pra falar de boca cheia, né, gente? Que é falta de educação. Mas, olha, ficou muito bom. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, né? Aquele mesmo papo de sempre. Deixa aquele like que isso ajuda muito a gente. Se inscreva aqui no canal. E vocês que estão aí assistindo da TV, vocês também podem se inscrever aqui no canal, viu? Não é muito difícil, não. Só clicar no botãozinho aí. Faça pelo seu celular. Vamos fazer o canal crescer cada vez mais. Ativem as notificações, tá bom? Pra vocês não perderem nenhum vídeo. Tá muito legal os vídeos que a gente tem programado aqui pra vocês. Ah, gente, mais uma coisa. Deixa aqui nos comentários outras ideias de receitas que vocês gostariam de ver por aqui. E aqui no card acima tem receitas fáceis, simples, assim como essa que eu ensinei aqui hoje pra vocês. Vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima.